Os números atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa, o Elan, boa noite. Boa noite Renata, boa noite Bonner, boa noite a todos. Nós ultrapassamos os 170 mil mortos depois de o país registrar hoje, 638 mortes por Covid. O total oficial é de 170.179 vítimas da doença. Nas últimas 24 horas, 33.445 novos casos foram confirmados. Já são assim 6.121.449 brasileiros infectados. Assim, a média móvel de casos ficou em 30.350 novos casos por dia, a maior desde 20 de setembro. Isso aqui dá 34% a mais do que a média de 14 dias atrás. Agora a gente confere a média móvel de mortes. Na última semana, foram em média 491 mortes por dia. 54% a mais do que a média de duas semanas atrás. E essa alta nas mortes se espalhou pelo país. E se reflete aqui neste gráfico, que mostra a quantidade de estados com alta na média de mortes de um mês para cá. Aqueles estados que a gente mostra em vermelho no nosso mapa. No dia 24 de outubro, apenas um estado com aumento de mortes a gente tinha. Depois, esse número subiu para 8, caiu de novo para 1 em 2 de novembro e foi aumentando. Até chegarmos ao pico de 17 estados com alta nas mortes no último dia 16. Esse número recuou um pouco, mas ontem ainda estávamos com 11 estados em alta na média de mortes. Vamos ver a situação hoje no mapa. Lembrando que a instabilidade que afetou o sistema de registros do Ministério da Saúde no começo do mês, ainda provoca impacto nos percentuais. Hoje, 10 estados aparecem com alta em vermelho. Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, todos os estados do Sudeste, de novo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, além de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro e Goiás registraram as maiores altas. Em estabilidade, em amarelo, temos o Distrito Federal, que ontem estava em queda, e 10 estados. Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia e quatro estados que vieram de queda. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Mato Grosso. E com queda na média de mortes, em azul aparecem seis estados. Acre, Roraima, que ontem estava em alta, Amapá, Tocantins, Alagoas e Paraná. As maiores reduções foram no Paraná, no Acre e no Tocantins. Os números e os gráficos do seu estado, você sabe, estão em g1.com.br barra coronavírus. Renata e Bonner. Obrigada, Alain. O ministro da Justiça...